Ele me viu Vou cortar ele, se segura Doutor, temos um problema Vai, vai, vai Droga Senhores, obrigado por me encontrarem tão em cima da hora Eu sei que vocês dois tiveram um dia muito agitado Nada fora do normal Eu soube que vocês tiveram um pequeno encontro no centro esta manhã Tivemos uma reunião no Corgate Isso é um interrogatório? É sim Me disseram que uma oferta foi feita por um representante do Berlim Red, olha, eu... O que eu não entendo é por que só um dos meus associados pensou em me alertar sobre isso Não falamos, porque não tem nada pra contar JP Estou encantado que você foi capaz de segurar a mão do querido Ted E ajudá-lo a superar toda a sua ansiedade porque eu estou a ponto de cancelar nossa operação Eu estaria mentindo se dissesse que não estou preocupado com esse negócio Se eu fosse você, Ted ficaria mais preocupado com os planos que esses cavalheiros têm para o seu futuro imediato O que é isso? Espera um pouco O que está fazendo? O que é isso? Não Red Tira a mão de mim Para com isso O que é isso? Para Me larga Me sobe Está feito Reddington acreditou nas fotos? Eu nem precisei mostrar a prova real de que os homens estavam traindo ele Ele se tornou imprudente Instável Parece que o nosso acordo Teve um início promissor Falando nesse acordo Eu acho que precisamos repensar os termos Eu traí Raymond Reddington Ele não vai absorver esse golpe e seguir em frente Eu preciso que cuidem dele Se Berlim quisesse Reddington morto, ele já teria feito isso É, bom As coisas mudaram Estão fazendo negócios comigo agora Eu sei tudo sobre a operação de Reddington E estou disposto a entregar tudo isso para o seu empregador Mas quero o Reddington enterrado Eu não posso ser um sócio eficaz para Berlim se estiver sempre preocupado com alguma coisa Marque uma reunião com o Reddington Meu pessoal vai tomar conta do resto Nós perdemos nossa única pista para Covington Talvez tenha outro jeito Encontrei isso em Cassel É a ficha médica do cliente do Covington Aquele que ia receber o coração do porco? Quem é? O nome dele é Bernard Babbit Bernard Babbit, conhecido como BB Dirige o sindicato em Nova Orleans Transporta drogas e armas pelo Porto Furchó O FBI está tentando indiciá-lo por extorsão e assassinato há anos Quer dizer que você o conhece? Você conhece? Ah, meu Deus Eu tive a experiência de pegar uma carona com um homem em um avião bimotor de Porto Príncipe para Baracoa Tivemos que equilibrar o avião com três caixas cheias de armas russas só para acomodar a barriga dele Eu achei que ele ia ser mais cuidadoso com os lugares que ele frequenta Bom, BB é um homem indulgente Ele gosta de ficar cercado pelas coisas que ele mais ama Bebê Como um urso em um acampamento Coitadinha Olha esta mente Eu não sei como você consegue Fica difícil até imaginar Red Calculo que você não tenha problemas para explicar Por que está enchendo a cara com essa comida gordurosa Já que você pagou para substituir essa coisa podre que você chama de coração Como está indo a propósito Eu soube que teve um contratempo Um problema com o doador que não apareceu Só um segundo, meu amor O que você quer, Reddington? O bom doutor Covington Ele e eu temos que bater um papo E já que você está em contato com ele Eu pensei que poderia me ajudar Bebê É claro que você tem como entrar em contato com o homem E estar sob os cuidados dele Eu tenho um número Mas é só para emergências E com certeza eu não vou te dar A última coisa que eu preciso É irritar o cara antes de ele abrir o meu peito Fale comigo depois da cirurgia Bebê, você não me parece bem Está legal? Deixa eu adivinhar Batimentos irregulares? Falta de ar? Talvez formigamento nos países baixos? O que foi que você fez? Sabe os drinks que estava tomando por conta da casa? Não eram da casa Eu que mandei Eu espero que não se importe Mas tomei a liberdade de adicionar um ingrediente Surpresa especial Uma coisa para tratar qualquer disfunção que você possa estar sofrendo O rapazinho tem caído durante o trabalho É um remédio milagroso Não tanto para um glutão com um coração ruim, no entanto Mas olhe pelo lado positivo Você morrerá com uma eleição maravilhosa Eu não consigo respirar Bom, os dois homens atrás de mim são paramédicos Me coloco em contato com Covington e eles ficaram felizes em te ajudar O que acha, bebê? Isso parece uma emergência? O que estamos fazendo? Conseguimos o número do Covington Aran está tentando rastrear É uma linha digital Cara, essa coisa está pulando por todo o planeta para mascarar sua origem A linha ficou ativa Covington está ligando O que aconteceu com o Kassel? Ele ligou e disse que... Se ele ficar na linha mais alguns segundos, consiga o endereço Eu preciso de você aqui Temos que fazer uma remoção às 5 Não, não, não Que droga Consegui restringir a localização para uma área de 5 minutos 5 quarteirões Ele disse que tinha uma remoção Ele vai pegar outro órgão Temos que ir Se não acharmos Covington em 43 minutos, acharemos outro corpo O senhorio não está atendendo Só pode ser aqui Já passamos por todas as lojas, estacionamentos e restaurantes dessa área Temos 20 minutos até o Covington matar a próxima vítima Está fazendo o quê? Sempre tem uma chave extra no porta-malas Oi, alguma coisa? Muita coisa, de nada Olha isso É uma escada para um andar de baixo Andar de baixo? É, tem uma escada de acesso As plantas do prédio que estão na prefeitura não falam nada sobre um andar de baixo O que é isso? É, tem uma escada de acesso